Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é um 2 em 1 aí do canal Enigma e do canal Gabriza do Enigma, o rap dos vilões do Nyonze, do anime Boku no Hero Academia e do Gabriza é o do Flamingo, o rap do Flamingo. A gente vai começar aqui agora com o do Enigma que tem uma produção aí com uma galera participando e se for todos que estão aqui na descrição deles são bastante mesmo que é o Taos, TK Raps, Felicia Rock, Yuri Black, Taqueiro, Darui, Enigma, Bassara e Gabriza, todos eles aí no rap fazendo a liga dos vilões. Eu achei que seria algo diferente, sabia? Eu pensei na hora que o Enigma colocou na comunidade que cada um dos canais ia fazer um rap de cada personagem, eu achei que essa era a união que eles iam fazer, mas na verdade eles fizeram um rap no canal Enigma onde todos eles participaram. Então vamos começar assistindo aí da Liga dos Vilões, se vocês estarem gostando dos react aqui do canal, não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, também não esquece de dar uma passada lá no site roxinha, a gente faz lives nas quintas e nos domingos e outros dias de semana que tem animes e lançamentos, hoje mesmo a gente faz da noite assistindo Shingeki no Kyojin e Haikyuu, fiquem ligados aí entre 22 e 22 e meia, a gente vai estar lá assistindo a live e sem mais enrolação, bora pro vídeo. E aí E aí A11 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 E aí E aí Eu tenho muito fã mano, que loucura não, eu não imaginava É, olha a bosta Mano 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 Ei 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 comentem aí o que vocês acharam e qual deles vocês mais curtiram, eu não sei dizer qual mais curtiram, porque todos foram 10 mano, foi incrível, então agora já vamos assistir o próximo aí, que eu até não tinha me dado de conta né, que também ele já fez participação aqui no Neon Z, e agora a gente vai assistir o dele em específico aí, que é o do canal Gabriza, que é o rap do Doflamingo, One Piece, o demônio celestial, Gabriza produção Hunter, e sem mais enrolação, bora pro vídeo, Z! eu acho que ele ia falar por pessoal, pro natural ah O mundo me obedece, te encorrer no seu castelo, vivendo no puro luxo Mas meu pai nunca foi a favor, me deixou de ser um nobre mundial Pra ele aquela vida era desigual, por isso eu decidiu viver uma vida normal Apesar dele renunciar a sua nobreza, pelo ódio do povo nós fomos caçados Vivendo na miséria, no lixo e pobreza, no local onde eu morava Foi estendido, foi viver nesse lixão, a minha mãe adoeceu Que condição mais deplorável, e por sua culpa ela morreu E mesmo que não passasse, ainda fui espancar Eu juro que vou maçar, todos os três desigualdados Eu sofrendo nessa decadência, o ódio em mim Será que ele matou mesmo depois? Ah, tem isso, verdade E vou arrastar pro inferno sal Eu tenho um tiro na sua cara Estela, dor e sofrimento Irei me vingar hoje ao dia da sua morte Os meus fios te controlam A sua vida é minha, se couve ao Don Quixote Eu sou o demônio silêncio Eu não vou, vou parar a vida de ninguém no final Romei minha tripulação com membros cruéis preparados e fortes Dominaremos a grande line, quero ver quem peito o bando do Quixote Foi descoberta a traição, tem um informante filtrado aqui Aqueles eles são, o meu próprio irmão Estava amando pra cima de mim Morro infeliz É só rajada no peito, na cara O sangue se espalha, matei coração Qualquer lixo humano imundo desse mundo Sujo morrerá ou me trair Porque eu sou o Don Você não sabe com quem se mete Zero piedade, sua vida cês vai Eu sou sagaz e a marinha cai Mano, me tornei um titibucar Pelo poder da fruta do diabo Manipula e controla os coitados Sua fã de palha é você, não é paro Olha em seu amigo, arranca ele o braço Tá ligado mano, agora vou manipulando Como meu plano não tem fala pra mim Você é piado, eu não vou redeterminado Ninguém fara ou impara Vem desse país, minha casa Eu tô falando medo de graça Lá diabo que sobe, eu fraco se renda Eu levo em bala, só o gorô de arrogante Não deixe como nada Só quero, se eu pôr a minha tirania Morrerá seu demônio silêncio Você acha que eu sou bem E tá imensinando o meu poder E eu matei o meu próprio pai Imagino que eu parei com você Pela dor e sofrimento Irei me vingar Hoje é o dia da sua morte Os meus fios te controlam A sua vida é minha Se coube ao dom do choque Eu sou o demônio celestial Eu não vou Vou parar a vida de inusina Brabo demais, mano Muito bom a história dele Conseguiu contar a história Do Flamengo, mano Muito bom, cara Muito bem mesmo Tipo, eu fiquei pensando Todo momento, assim Nos acontecimentos E até pensei, tipo É assim, eu não justifico Os fins não justificam os meios Ou atitudes ruins Não justificam outras atitudes ruins Na maioria das situações Mas dá pra entender O que fez o do Flamengo Fazer o que fez Matando o próprio pai Se tornando a pessoa que ele se tornou Porque ele viu que realmente Era uma decisão errada Pelo pai dele Porque, assim Por mais que o pai dele Tentasse fazer o bem As outras pessoas ali Que eram tratados ruins Pelos Terubits Vamos dizer assim Eram as pessoas que Não gostavam dos Terubits E ninguém que veio de lá Então eles, logicamente Iriam tentar matar o pai dele E fizeram ele sofrerem muito Então, tipo Ele fez no final Tudo o que fez ali Com motivos Mas ao mesmo tempo Fazendo o errado Vamos dizer assim Enquanto o pai dele Tentou fazer o certo Acabou fazendo o que não deu certo Não é nem o errado É o que não deu certo E deu no que deu Muito bem contada a história dele Dois raps maravilhosos A gente assistiu aqui Comentem aí o que vocês acharam Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar um like E se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber as notificações E até a próxima Falou Falou